Música Você que está procurando um apartamento compacto, confortável, numa região super tranquila, de fácil acesso a tudo, acabou de encontrar aqui no Le Parc Residência da Vanguard Home. Grande sucesso de vendas, o decorado está uma graça, você tem que conhecer aqui na central de vendas da Vanguard Home, que vai se apaixonar. O preço então está bem pequenininho, especial para o nosso cliente, né Paulo? Isso Mônica, nós temos unidades a partir de R$ 202 mil a vista, porém se for parcelado nós temos condições especiais para você, você flexibiliza de acordo com o seu orçamento. Perfeito, olha a área de lazer é completa, pertinho de tudo, como eu falei, inclusive está colado com o Parque Bacaxiri. Já pensou na qualidade de vida? Isso, um condomínio clube colado ao Parque Bacaxiri. Uma novidade Mônica, acabamos de lançar a Torre 2 desse empreendimento. Ah, então você tem que correr, né? Garantir uma unidade aqui no Le Parc Residência, que está um show, você vai se apaixonar. Central de vendas aqui na Jovino? Jovino do Rosário 1790, rápida do Santa Cândida no sentido centro. Fácil de encontrar, venha conversar com a equipe que ele, ó, fera para te atender. O telefone também? 4102-2000. É para você, Le Parc Residência, aproveita.